Fala, galera! Como é que vocês estão? Eu sou Pamela Valelongo e trouxe para vocês um artigo super interessante publicado no Jaze, outubro de 2021, sobre os valores normais de débito cardíaco e volume sistólico quando a gente avalia, através das técnicas de afarição, idade, sexo e raça, foram os resultados da Sociedade da Aliança Mundial de Estudos Ecocardiográficos. Vamos lá? Vamos lá. Destaco aqui para vocês que lá na década de 30, para a gente saber débito cardíaco e medir a hemodinâmica de um paciente, a gente tinha que levar ele para a hemodinâmica. Na década de 70, o Dr. Swan e o Dr. Gans publicaram no New England Journal of Medicine o cateter da artéria pulmonar, fizeram questão de comentar no artigo que era passado em menos de um minuto à beira do leito e com esse cateter, além das medidas do coração direito, o que já era possível à beira do leito, esse cateter trouxe a novidade de poder medir através da oclusão da artéria pulmonar, as pressões de enchimento do ventrículo esquerdo, saber débito cardíaco e trouxe medidas indiretas como pré-carga, resistência vascular periférica e pós-carga. Bom, o padrão ouro continua sendo o cateter de Swan Guns, apesar de muita gente achar que ele morreu, não, ele não morreu, em 2017 a Rá publicou esse documento do manejo do choque cardiogênico e o Swan Guns continua lá como padrão ouro, principalmente nos pacientes com choque cardiogênico refratário, com choque cardiogênico de etiologia não clara, na verdade, e HP, hipertensão pulmonar. Bom, e já há cerca de 15 anos o ecocardiograma vem ganhando espaço, tomando conta das UTIs, porque através desse método não invasivo a gente consegue aferir fidedignamente, ou seja, comparável as medidas com o cateter de Swan Guns, débito cardíaco, volume sistólico, indexar essas medidas, tudo isso com o ecocardiograma. Bom, além do contexto, além da parte da medicina intensiva, a gente também tem a importância da avaliação desses pacientes, da hemodinâmica desses pacientes, não a parte do ambulatório. Então, o ecocardiograma avaliando os pacientes com insuficiência cardíaca, saber se é um débito cardíaco alto ou baixo. Além disso, o papel é extremamente importante na estenose aórtica, baixo fluxo, baixo gradiente, quando a gente precisa do volume sistólico indexado. Essa medida é muito importante para a tomada de conduta, tomada de decisão. E aí, será que a gente tem parâmetros de normalidade? A gente vai descobrir nesse trabalho. Bom, vamos relembrar, adepto cardíaco e volume sistólico são estimados pelo ecocardiograma. Quais são os valores de normalidade? Como estimar esses parâmetros? O Chambers, a guideline que foi publicada em 2015, trouxe progresso nessas medidas em relação às de 2005 anterior, mas ressalto aqui só um exemplo dessa tabela 2, do volume ventricular esquerdo. Mas eu ressalto nesse artigo publicado em 2019, também na Jayce, a necessidade de definir valores de normalidade, porque eles percebem, perceberam que lá na Chambers, a maioria do público era branco, e os pacientes, que não são pacientes, pessoas normais, eles eram de países como Europa e Estados Unidos. Portanto, esses parâmetros de normalidade não refletiam os parâmetros mundiais. Bem, vamos relembrar, então, o que é que a gente tem até agora de valor de normalidade, de uma maneira geral, volume sistólico de 50 a 100 ml por batimento, volume sistólico indexado é indexado pela área, superfície corpórea de 35 a 45, débito cardíaco 4 a 8 litros por minuto, índice cardíaco também indexado pela superfície corpórea de 2,5 a 4,5 litros por minuto por metro quadrado. Como a gente pode medir o volume sistólico? A gente tem três técnicas, pode ser pelo dople pulsado, pelo bidimensional ou pelo tridimensional. Pelo tridimensional, o que a gente tem é que essa técnica não assume formas geométricas como as outras, ela tem seus volumes equiparáveis a outros métodos de imagem, como a ressonância magnética, e tem maior reprodutibilidade inter-observador e intra-observador. Quais são os valores de normalidade para o débito cardíaco e volume sistólico utilizando-se as diferentes técnicas? A gente não tem isso na literatura. As aferições pelas diferentes técnicas podem ser comparáveis entre si? Será que a gente pode medir pelo dople 2D, pelo dople pulsado, e aí compara com a medida do 2D? Será que a gente pode fazer isso? A influência de sexo, idade e raça para esses parâmetros, vamos descobrir com esse trabalho. Foi um trabalho multicêntrico em 19 centros, internacional, 15 países, 6 continentes, observacional, prospectivo, transversal. Indivíduos saudáveis recrutados. De setembro de 2016 a janeiro de 2019, grupos foram separados em idades de 18 a 40 anos, 41 a 65 anos e maior que 65 anos, sexo, mulher e homem, raça, branco, preto, asiático. Foram utilizados o senso americano e o senso inglês. E essa fórmula de BOE foi a fórmula utilizada para a superfície corpórea. 2.262 pessoas rastreadas, 2.008 admitidas no estudo, 558 excluídas pela dificuldade de análise das imagens, se nossa população final ficou com 1.450, sendo que a maior parte homens, 700 e pouquinho. Bom, o protocolo de aquisição das imagens foi um protocolo específico para o estudo, desenvolvido pelos dois pesquisadores principais. A análise do prepulsado e do Simpson foi realizada no Master Health and Research Institute e a análise do 3D University of Chicago. E esse foi o software utilizado. Vamos falar do volume sistólico medido pelo Doppler pulsado. A gente vai medir aqui no par external eixo longo o diâmetro da via de saída, sendo que a gente considera que o diâmetro da via de saída é um cilindro nessa técnica. Logo, para a gente calcular o volume em um batimento que é ejetado da via de saída, a gente vai ter a área, a área do círculo, que é a via de saída, e a altura desse cilindro, que nada mais é do que o VTI. Bom, aqui está a formulinha para vocês verem. Calculou um exemplo, 2.1 centímetros, o VTI de 21, fórmula que é πr², é a fórmula do círculo, da área do círculo. O raio nada mais é do que o diâmetro dividido pela metade. Então, a gente tem esse número de 72 comparado com o indexado de 45. Vamos falar pelo método biplanar somatório de discos, que nada mais é do que a subtração do volume diastólico final pelo sistólico final, no apical 4 câmaras e 2 câmaras. Foi realizado o traço manual, interface, sangue e tecido. No nível do anâmetro, era parado o traçado e realizado aquela linha reta até o outro lado. A diástole final foi considerada o frame de maior volume, e o sistólico final, obviamente, o frame de menor volume. Só um exemplo, diastólico final de 103, sistólico de 42, o volume de 61 e o indexado de 38. E aqui, no 3D, os planos de cortes ortogonais são automáticos, são realizados no 4, 3 e 2 câmaras. A diástole final e sistólico final pelo 2D. Contorno é realizado pelo software, a edição manual pode ser feita se necessário. E é incluída a via de saída, os músculos papilares e as trabéculas. Assim, os volumes são gerados automaticamente. O volume diastólico final de 128, o sistólico final de 51, a gente tem a diferença de 78 como volume sistólico ejetado e indexado de 48. Aqui, eu ressalto a importância da indexação. O trabalho fez questão de colocar, indexar por área de superfície corpórea, onde, pela fórmula de Dubois, a gente vê que está incluso altura e peso. Porém, na ecocardiografia também é muito comum. A gente, nos trabalhos principalmente, não na prática, mas nos trabalhos é importante colocar altura, porque a gente tem pacientes que, por exemplo, pacientes que passaram por cirurgia bariátrica, pacientes renais crônicos que mudam muito o peso. Então, a altura seria uma medida que teria pouca variabilidade no mesmo indivíduo. O débito cardíaco também, calculado pelo volume sistólico vezes a frequência cardíaca, é medido em ml por minuto. E o índice cardíaco é essa medida indexada pela superfície corpórea. A gente tem ml minuto, metro quadrado. A análise estatística foi realizada pelo teste T de Student, com a variável da hipótese nula, se os grupos são iguais, ou se a hipótese um, grupos diferentes. Quando a gente avaliaceu entre três grupos, era realizada a análise de variância entre os três grupos, para verificar inicialmente se havia alguma diferença significativa entre eles. A significância estatística foi analisada, foi um P menor que 005, e aqui eu destaco para vocês o limite de normalidade, aqui até 2,5%. Nosso baseline, nós temos a maior parte dos pacientes 41% asiáticos, em seguida brancos com 32%, em seguida pretos com 12%, pretos não, outras etnias com quase 14% e os pretos com 12%. Também ressalto que a idade média foi de 48 anos e o peso de 68 quilos. As mulheres eram menores, superfície corpórea menor do que homens e do que a média, e também eram mais taquicárdicas. Taquicárdicas não, mas tinham uma frequência cardíaca maior do que homens, tá bom? Agora a gente vai falar dos resultados e tudo que eu vou falar, a gente vai comparar esses três, esses quatro parâmetros de débito cardíaco, índice cardíaco, volume sistólico e volume sistólico indexado. A gente vai comparar entre as técnicas, entre sexo, entre idade, entre raça e análises adicionais, tá bom? Então, todos os parâmetros foram menores com a técnica 2D, os valores obtidos com o doutor pulsado foram menores que os obtidos com a técnica 3D, com o significado estatístico, e só para resumir para vocês, então o 2D foi menor, Doppler, e depois o 3D. Aqui eu ressalto para vocês a comparação, então, dessas variáveis com as três técnicas, sendo que com o Doppler 2D eu tenho um volume sistólico de 58, com o Doppler eu tenho... confundi vocês, né? Com o 2D, análise bidimensional, eu tenho um volume sistólico de 58, com o Doppler eu tenho 68, e com o 3D eu tenho 73. Vamos calcular agora, vamos avaliar entre os sexos, o débito cardíaco e o volume sistólico são menores nas mulheres nos três métodos. O índice cardíaco, ele é significativamente menor nas mulheres pelo 2D, em comparação com os homens, e não houve diferença significativa do índice cardíaco entre os sexos pelo Doppler e pelo 3D. O método 2D demonstrou as menores medidas para débito cardíaco e volume sistólico em mulheres. Então, aqui eu mostro para vocês também que o 2D, o volume... o débito cardíaco de 4,18 nos homens, 3,54 nas mulheres, um volume... um débito cardíaco menor, e isso também se repete nos outros parâmetros, tá certo? Essa tabela é uma tabela importante, é a tabela 3, de limite inferior normal para volume sistólico e volume sistólico indexado para sexo, idade e técnica. É uma tabela bem interessante, vale a pena pintar. E só de exemplo, coloquei aqui nos homens jovens de 18 a 40 anos, a volume sistólico indexado, então como limite inferior de 24 na técnica de 2D, Doppler, 27 ml por metro quadrado, e na 3D, 28 ml por metro quadrado. Vamos comparar agora entre as idades, será que acontece alguma coisa quando a gente vai envelhecendo? O débito cardíaco e o volume sistólico, eles tendem a diminuir com a idade para homens e mulheres em todas as técnicas. O índice cardíaco e o volume sistólico indexado, eles são relativamente estáveis nos três grupos de idade entre homens e mulheres com o Doppler, tá? Com o Doppler. Porém, eles decaem com as outras duas técnicas, principalmente com o 2D. E aqui eu mostro para vocês que a maior medida do volume sistólico, ela foi obtida nos homens de idade média, entre 41 e 65 anos, pela técnica 3D. Ressalto aqui que a menor medida do débito cardíaco e do volume sistólico foi nas mulheres idosas, ou seja, mais de 65 anos com um débito cardíaco de 31 e um volume sistólico de 44 contra 52 e 55 das outras idades, nas mesmas mulheres e no mesmo método. Vamos comparar as raças agora, será que tem variação entre as raças? A gente só colocou aí no trabalho, foi possível colocar três raças, brancos, pretos e asiáticos. O mundo tem 7 bilhões de pessoas. Então, é uma crítica que a gente fica com essa crítica na mão aí. Mas o débito cardíaco e volume sistólico, eles variaram significativamente entre as raças. O débito cardíaco e volume sistólico foi menor nos asiáticos e maior nos brancos, tanto em homens quanto mulheres. Mas as diferenças foram pequenas e elas persistiram, mas de maneira discreta após a indexação pela superfície corpórea. Eu mostro aqui para vocês, asiáticos com volume sistólico pelo 3D menor do que as outras etnias. Então, 72 para asiáticos, 85 para pretos e 80 e quase 88 para brancos. A análise adicional, a gente teve variação dos aparelhos, então a maioria era Philips, 460 eram da GE. Havia, sim, diferença dos índices avaliados pelas três técnicas entre os dois aparelhos, porém, quando você olhava a população, eram populações também diferentes. O que eles fizeram foi minimizar isso e indexar para a superfície corpórea. E aí, eles viram que as diferenças, então, entre os aparelhos realmente eram mínimas e não significativas. Análise adicional ainda, eles colocaram em comparação os pacientes que tiveram as suas análises de 3D comprometidas com os que não tiveram. E eles observaram que esses pacientes de análise difícil ou que não foi possível analisar, eles eram mais obesos, eram mulheres e eram asiáticos. Vamos à nossa discussão, cinco pontos muito importantes para a gente ter na cabeça e que esse trabalho trouxe de novidade. Os valores de débito cardíaco e volume sistólico diferem significativamente de acordo com a técnica de menstruação. A medida do débito cardíaco e do volume sistólico pelo 2D foi menor em comparação com o doutor pulsado e o 3D, então foi o método de menor medida. Mulheres têm menores débito cardíaco e volume sistólico medidos pelas três técnicas. Os idosos tendem a ter menor valor do volume sistólico e do volume sistólico indexado pela técnica 2D ou 3D. E a raça influencia o valor do débito cardíaco e do volume sistólico, porém diferenças são atenuadas pela indexação à superfície corpórea. Em relação à técnica, eu ressalto que esse estudo foi o primeiro pioneiro de estudo que comparou entre as três técnicas indivíduos saudáveis de regiões geográficas diferentes. Cada técnica, obviamente, tem suas próprias limitações. No caso do Doppler, a gente assume que a via de saída do VE é circular, a gente assume que o fluxo na via de saída é laminar, o que não acontece com o passar da idade. Esse fluxo se torna turbulento e complica, é um fator limitador para essa análise. A 2D, a técnica bidimensional, ela sempre sofre muito com encurtamento, principalmente rotação, angulação. A gente confia nas formas geométricas assumidas e, portanto, sempre subestima os valores das cavidades. Na técnica tridimensional, a resolução tem uma resolução temporal menor. Isso pode ocasionar um possível erro a estimar o volume sistólico. E um cuidado que os pesquisadores do trabalho tiveram foi em manter o frame rate maior que 20 Hz, ou seja, aumentar o frame rate para tentar melhorar essa resolução temporal. Bom, ainda em relação às técnicas, a medida de débito cardíaco e volume sistólico, as medidas foram menores na técnica 2D. Isso porque vocês já pegaram o raciocínio, as formas geométricas assumidas e o encurtamento são causas possíveis desse achado. E essa magnitude de diferença foi de 26%. O Doppler versus o 3D não teve diferença significativa e isso já era também sabido na literatura prévia. Volume sistólico, indexado e estenose aórtica, baixo fluxo, baixo gradiente. Guzete publicou aqui em 2020 e ele sugere que a guideline seja mudada no futuro, porque o stroke volume indexado deve ser mudado de 35% de uma maneira geral para 40%, menor que 40% nos homens e menor que 32% nas mulheres. Então, isso é muito importante. Quando a gente fala de tomada de decisão e análise daquelicinose aórtica, realmente é importante. No caso dela ser baixo fluxo, baixo gradiente, esse é um tema ainda arenoso que a gente ainda precisa estudar mais. Vamos falar então em relação a sexo também. Já era sabido na literatura, a gente sempre vê medidas diferentes para homens e mulheres. O débito cardíaco e o volume sistólico foram maiores nos homens para as três técnicas. Não tem significado clínico relevante isso. A gente, nós mulheres, temos menores medidas, menor débito cardíaco, menor volume sistólico e nem por isso isso representa doença ou morbidade, tá certo? Vamos falar de idade. Esses valores declinam com a idade em indivíduos saudáveis, mesmo após a indexação pela superfície corpórea. Isso também já era sabido na literatura. O que é que acontece? Cacu publicou em 2011 que, através de medidas por 3D, conforme vai passando os anos, o VE tem um volume esférico no jovem e conforme o idoso, a idade vai se aproximando, o VE torna-se mais elíptico. E isso mostra para a gente, deixa evidente a tamanha, complexidade do assunto. Lembra que a gente estava comentando agora da estenose aórtica? Muitas vezes são pacientes idosas, então será que a gente está usando o valor certo para avaliar esses pacientes? A gente precisa estudar mais e isso é um fato e tema complexo, mas extremamente importante. Estudar o que é normal para a gente entender, então, e falar depois de doença. Vamos falar de raça. Débito cardíaco e volume sistólico foram maiores em brancos, independentemente da técnica utilizada, com exceção da técnica 3D nas mulheres pretas. A superfície corpórea, ela reduz a diferença étnica, tanto para homens quanto para mulheres, e os asiáticos têm menor volume ventricular esquerdo que os brancos e pretos. A Rao também, em 2012, publicou um trabalho, um trabalho japonês, onde também mostrou, através do 3D, que os volumes, nos japoneses, os volumes ventriculares esquerdo são menores e isso não representa doença. Vamos ao que interessa. Então, o importante para a gente ter na cabeça, indexar débito cardíaco e volume sistólico pela superfície corpórea reduz a maior parte das disparidades entre as medidas relacionadas à etnia. Então, cuidado que você deve ter com o seu doente. O que não ocorre quando a gente relaciona isso à sexo e idade. As diferenças entre volume sistólico e indexado parecem implicar o manejo da estenose óptica baixo fluxo, baixo gradiente. As diferenças entre as raças devem ser consideradas quando utilizadas para o diagnóstico e decisão clínica. Isso que esse estudo foi feito em pacientes normais. E ele serve para levantar o sinal de alarme quando você está diante de uma decisão, de uma tomada de conduta, e você está diante de parâmetros limítrofes, e o seu paciente tem uma etnia chinesa, ou ele é árabe, ou ele é afrodescendente, e você deve levar essas medidas em conta para tomar sua decisão. Limitações do estudo, como a gente havia comentado, a representação populacional, a gente tem 7 bilhões de pessoas no mundo, e a gente conseguiu aqui, através do estudo, ter três grupos. Obviamente, nossa população mundial não está representada neles. Logo, estudos adicionais das regiões não incluídas devem acontecer. O Brasil é um país miscigenado, com raça por autodeclaração, então isso também é um fator onde a gente tem dificuldade de limitar o que é raça, como que é para cada um. Vale a pena um estudo mais social, e até de racial entender um pouquinho melhor isso, talvez. Mas o que é importante deixar claro é que a gente deve levar a etnia da pessoa em consideração? As referências de normalidade, então, o que é importante a gente ter aqui do Waze, dos estudos de normalidade? As referências de normalidade, débito cardíaco e volume sistólico, são a tabela 3, eu vou botar lá de novo aqui para você printar, e os valores, eles diferem de acordo com idade, sexo e raça. Valores diferem pelas técnicas utilizadas pela aferição, logo, elas não podem ser comparadas entre si. Eu sei que você, às vezes, já fez isso, mediu de um jeito, mediu de outro, viu que estava mais parecido com o que você queria, mas a gente não pode comparar essas duas técnicas, as técnicas entre elas. Todos esses fatores devem ser considerados quando função cardíaca e hemodinâmica de um paciente forem avaliados para tomada de decisão. Isso é outra coisa que a gente bate muito na tecla, na beira do leito, muitas pessoas, como o eco está cada vez mais próximo, as pessoas se utilizam muito da medida do débito cardíaco, ou do volume sistórico, para tomar decisão em relação à medicação, inotrópico, vagilatador, diurético. E, gente, são parâmetros que a gente está mostrando aqui nesse trabalho diante de pessoas normais, de condições tranquilas, de normalidade, CNTP, como a gente brinca, condições normais, temperatura e pressão, que essas medidas variam. Então, a gente tem também o fator interobservador e intraobservador. Então, você mediu de um momento, depois vai medir de outro, o outro colega vai medir em outro momento. Isso é importante. Então, nessa, sim, use o ecocardiograma na sua UTI, mas entenda que é um parâmetro adicional de análise. Ele não é um valor bruto, um número absoluto e uma verdade absoluta. Ele deve sempre conversar com a clínica do seu doente, tá certo? Eu deixo para vocês, então, a tabela 3 de limites inferior de normalidade para gênero, para idade e para técnica de aferição, tá certo? Valeu, muito obrigada. Espero que você tenha gostado dessa discussão. A gente está sempre aprendendo junto. Manda sua pergunta, deixa seu like no vídeo e segue o Clube da Card. A gente está sempre aprendendo junto. E aí, eu vou fazer o que é 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 o que é. E aí, e aí, Obrigado.